Minha filha, venha ser um canal de vício, meu pai. Minha filha, venha ser de muito tempo. Olha, mãe, faz a diferença, meu Deus. Faz a diferença, meu Deus. Em nome de Jesus, eu faço a minha filha. Toma minha filha, eu tenho que ser. Toma minha filha, eu tenho que ser. Toma minha filha, eu tenho que ser.